Casa da Angélica, o programa de estreia de Angélica no SBT, o começo do fim de sua amizade com Mara Maravilha. Olá, bem-vindos ao LTV, eu sou o Léo Cordeiro e este é o seu canal de nostalgia. Toda sexta-feira, você já sabe, tem vídeo novo às 20 horas, horário de Brasília, e quando eu estava selecionando o tema desse vídeo, eu me dei conta que seria o último do mês de agosto, que, aliás, ficou marcado por tantas estreias que deu vontade de fazer um apanhado, um compilado dos programas mais marcantes que estrearam no mês de agosto de anos anteriores. Mas optei por falar somente de um, um programa que eu não sei pra vocês, mas eu tenho a impressão que ele ficou meio perdido no ar, meio um peixe fora d'água, tinha alguma coisa ali que estava meio desencaixado, deixou um gosto de quero mais. A melhor fase da carreira da Angélica foi na Rede Manchete, onde ela estreou como apresentadora, substituindo a Simoni no programa Nave da Fantasia. No entanto, em poucos meses depois, ela foi escolhida para conduzir a volta do Clube da Criança. Nessa fase, ela gravou discos, teve um segundo programa, o semanal Milkshake, que, aliás, estreou em agosto também de 1988. Ela gravou filmes, minissérie, ela interpretou a Sessi na minissérie ao Guarani, ou seja, era a estrela da casa, mas a emissora não estava muito bem financeiramente, e as outras redes de TV já estavam de olho nela. A Angélica recebeu propostas de ir para o SBT e para a Rede Globo, porque Xuxa encerrou o show da Xuxa em 1992, e a emissora tinha interesse nela para entrar na programação infantil no mesmo horário, em 1993. Mas, dizem que ela não quis, porque já tinha carregado a fama, o fardo de ser sido a substituta da Xuxa no Clube da Criança, e não queria repetir o feito, não queria fazer a mesma coisa na Globo. Sendo assim, assinou com o SBT e levou parte da turma que a acompanhava no Clube da Criança, e estreou o programa Casa da Angélica, no dia 9 de agosto de 1993. Estava com ela os angélicos, Samuel, Gabriel, Daniel, Júnior e Mateus. Da parte das meninas, só a Mariana integrava a trupe, e a Angélica lhe chamava de Taxi Girl. E havia um personagem novo, o Jaca, que era um jacaré. O programa era gravado nos antigos estúdios da Vila Guilherme, e o primeiro cenário era uma casa, o que fazia jus do seu nome, o nome do programa infantil. A porta de entrada da Angélica era uma porta, literalmente, mas os convidados chegavam pela garagem, e parte da plateia ficava atrás da cerca do vizinho. Bom, a casa tinha a biblioteca, que era de onde a Angélica lia a carta, se telefonava para os fãs, e na verdade é meio confuso, porque não está claro se o programa acontecia dentro ou fora da casa. Tinha lá a biblioteca, que deveria ser dentro, o mecanismo da porta da garagem estava do lado de dentro, que deveria ser de dentro, a porta por onde a Angélica entrava abria em direção ao cenário, quer dizer que ela chegava em casa e depois ia embora da própria casa, se bem que eu já vi casas em que a porta da entrada abre para fora. Ok, então vamos supor que o programa acontecia dentro da casa, mas tinha uma varandinha onde ficavam algumas crianças, e lembra da cerca do vizinho? Essas coisas geralmente ficam do lado de fora de casa, ou seja, quem realizou esse cenário não sabia o que estava fazendo, pelo menos não na visão de uma pessoa metódica. A gente tinha que estrear logo, e aí em três dias a gente teve que montar tudo, né? O programa estreou às 15 horas, com duas horas de meia duração, e recebeu a visita de vários artistas da emissora, inclusive a Eliana, que tinha recém estreado o Bom Dia e Companhia, aliás, a Angélica participou da estreia do Bom Dia e Companhia também, mas faltou uma pessoa que eu acho que seria muito legal se fosse lá, a Mara, que conduziu o Show Maravilha pelas manhãs. Foi nessa época que começou todo o rolo entre Mara e Angélica. Na época, como não existia internet, ou melhor, existia, mas quem é que tinha? Quase ninguém. Então os programas de fofocas de TV e de rádio faziam muito sucesso, que tinham como base as revistas especializadas em artistas, e a mais famosa durante muitos anos foi a Contigo. Essas revistas adoravam criar rivalidades entre os artistas, e Xuxa e Mara e Angélica eram um prato cheio para os editores. Leia Contigo e fique por dentro de tudo, olha aí. Em O Dono do Mundo, Karen obriga Thaís a roubar seu próprio marido. Débora Duarte vai ser a zélia numa novela sobre os amores da ministra. O Matosão de Vamp fala de amor e das cantadas que recebe numa super entrevista. E a apresentadora Angélica perde a grande paixão de sua vida. Então na época em que Angélica assinou com o SBT, começaram a sair notícias de que a Mara estava descontente. Aliás, a sua mãe chegou a falar que não era justo que a Mara tivesse feito um trabalho na emissora para que outra apresentadora chegasse e roubasse o seu lugar, que colhesse os frutos do que ela tinha plantado. E aí pouco tempo depois surgiu aquele boato de que a Mara tinha feito um trabalhinho obscuro para Angélica. A Mara super emocional, dramática, chorou, se lamentou. E realmente o que estão fazendo comigo é o meu limite, que eu não posso admitir. Eu nunca, nunca vou admitir que agridam o meu lado religioso. E Angélica, tênue e sem alterar o tom, disse que não sabia de nada. Me disseram que você teve um entreveiro com a Mara, é verdade ou não procede isso? As pessoas, antes mesmo de eu vir para o SBT, todo mundo já falava, ih, você vai para lá, a Mara não vai gostar, essas coisas. E eu sempre disse, eu acho que não tem nada a ver, porque tem outras apresentadoras, né? Tem a Eliane, tem a vovó Mafalda, tem outros apresentadores infantis. Bom, pessoas foram processadas, Mara foi inocentada, mas a amizade entre as duas musas nunca mais foi como era antes de Angélica ir para o SBT. Sobre o nome do programa, poderia ter se chamado Angel Mix, ou TV Angélica. Porque além da parte que era muito comum entre os programas infantis e auditório, aquelas brincadeiras entre as crianças e atrações musicais, Angélica apresentava esquetes de humor. Ela tinha vários personagens. Tinha o quadro da Angélica, onde ela imitava o Jô Soares, a Angélica Strid, satirizando a MTV, a Strid Fontenelle era uma das VJs da MTV. Ela satirizava também os programas esportivos, culinários, e até as telenovelas do SBT. Ela atuava de uma forma bem exagerada em Tempestade de Lágrimas, com o Taviano Costa. Quem diria? E ela tinha personagens próprios também, como a Cici, que tinha problemas de dicção, e o taxista Bernardão. Bom, apesar de eu ter feito algumas críticas, eu não estou falando mal do programa. Aliás, até assistindo agora os vídeos no YouTube, dá pra ver que era legal. Mas quando um apresentador deixa de fazer uma coisa que a gente estava acostumada pra fazer outra que é diferente, ou nesse caso, nem lá, nem cá, diera um pouco de rejeição. Não é bem rejeição, é aquela coisa de Ok, tá bonitinho, mas o clube da criança era melhor, tinha cenários tão bonitos, uma identidade bem consolidada. Neste ano, 93, a Angélica lançou seu sexto álbum e foi o primeiro com título, Meu Jeito de Ser. Aliás, foi o único de sua carreira com título. E já saiu com 350 mil cópias. O maior hit desse álbum foi Flash de Amor, cujo videoclipe passou várias vezes na MTV, um feito, e dessa vez quem dançava com ela eram as meninas. Lembra que eu falei que tinha só uma? A Mariana? Pois ainda em 1993, a Giovanna Tominaga, que era a Angeliquetti do clube da criança, foi chamada para casa e aí deu-se início ao grupo das Angels. E no mesmo ano entrou a Juliana Silveira. Ah, sobre os Angélicos, o Júnior que tinha ido também para o SBT não chegou a estrear. Ele falou em uma live que aconteceu alguma coisa lá em que foi acusado de agressão, já tinha gravado Pilotos, o programa, pelo menos uns seis, ele disse, mais ou menos, e lhe tiraram do grupo. Você pode ver um vídeo exclusivo sobre os Angélicos aqui no LTV. Em 1994, as gravações foram transferidas para os estúdios do Sumaré e o cenário foi modificado. Se antes era uma casa um pouco confusa, agora não tinha nem nada de casa. Era lúdico, com elementos histórias infantis, como o João e o Pé de Feijão, a baleia do Pinóquio e o relógio do Coelho da Alice no País das Maravilhas, por onde a Angélica entrava no programa, mas de casa mesmo tinha nada. Entraram novos personagens, tinha um cachorro laranja e um gato verde que fazia malabares e piruetas e um pinguim, além do jaca, que já era do ano passado. Em relação aos Angélicos, eu não vou entrar em detalhes, porque já fiz um vídeo sobre eles e pretendo fazer outro sobre as Angeliquettes também, atendendo pedidos. Então, sobre Angélicos e Angeliquettes eu não vou falar muita coisa, não. Aliás, o perfil ex-Angélicos, o Instagram, me passou algumas informações sobre as Angels, também para essa fase Angélica no SBT, que eu vou detalhar depois no vídeo exclusivo sobre elas. Neste ano, o programa passou a entrar no ar às 16 horas e conseguia um alto índice de audiência. Para o SBT, uma média de 11 a 15 pontos, era maravilhoso. Mas quem disse que o Stifo Santo se interessa para audiência? Ele gosta de mudar as coisas, de lugar, coisas, pessoas. E colocou a Angélica para apresentar o Passo Repassa e o TV Animal. Eu disse, Angel Mix ou TV Angélica ficaria melhor do que Casa Angélica. Talvez também Sessão Angélica, né? Na Globo tinha lá o Sessão da Tarde. Podia ter Sessão Angélica no SBT. O fato é que funcionou a estratégia do Silvio. A Angélica se deu muito bem nesses programas, que já eram conhecidos do público. E eram curtos, uma média de meia hora, mais ou menos, cada um. Nessa fase, ela lançou o seu sétimo álbum, que saiu com 100 mil cópias e tinha várias regravações, como Bit Acelerado, Dona Felicidade e Lindo Balão Azul, além de Amigos pra Valer, que era o tema do programa. Em 1995, não houve alteração no cenário, mas de horário sim. Para evitar o desgaste de imagem da apresentadora, já que ela apresentava uma sequência de três programas seguidos, o caso da Angélica foi colocado às sete e meia da manhã, com duração de meia hora, entre a interação da apresentadora e os desenhos animados. Ou seja, nada praticamente. Parecia um castigo por ela estar fazendo sucesso. Mas é Silvio Santos, né gente? É SBT. E só lembrando, nessa época, a Mara já tinha saído do SBT. Ela deixou emissora em fevereiro de 1994. Então, neste ano, em 1995, a Angélica lançou seu oitavo álbum, que tinha músicas mais no estilo do funk, naquele jeitinho da moda da época. Inclusive, tem uma participação do Latino, que era o rei do funk melody. Lembra do álbum dos Paquitas também? Era o mesmo estilo. E o disco saiu com 120 mil cópias. Eu fui, inclusive, com a minha irmã no show da torneia desse álbum. Foi numa tarde, num evento anual que acontece em Ponta Grossa, no Paraná, a Mission Fest. São 10 dias de festa, ou 15 dias de festa, uma coisa assim. Que sempre leva muitos artistas famosos. E no dia, deu um temporal que fez voar tudo que tinha por lá. Foi assustador. Então, o cenário que já estava pronto foi levado para um pavilhão interno. Ou seja, mudaram tudo em cima da hora. Nós estávamos bem perto do palco, fiz algumas fotos. Não deu para procurá-las a tempo de concluir a edição desse vídeo. E deu para ver a Angélica bem de pertinho. Linda, linda, linda. E ela cantou a música Se Foi, que não entrou em nenhum álbum, mas você pode ouvi-la no canal Playlist. Eu tive que esperar anos até ouvir essa música, porque não tinha coisa nenhuma. Não tinha onde ouvir essa música. Silvio Santos tinha plano de colocar a Angélica nos finais de semana com uma nova versão do programa Domingo no Parque nas manhãs de domingo, mas não esperava que ela aceitasse a proposta da Rede Globo. O último programa Casa da Angélica foi ao ar no dia 11 de maio de 1996, mas a parte emocionante da despedida foi cortada pela emissora. Angélica e Mara Maravilha chegaram a fazer participação uma no programa da outra mais de uma vez, e elas chegaram a ser concorrentes no horário da tarde, quando a Mara apresentava o Chão Maravilha no SBT e a Angélica, o clube da criança na Rede Manchete, e estava tudo bem. Mas depois que a Angélica foi para o SBT, elas nunca mais se encontraram, pelo menos nunca estiveram juntas no mesmo programa. E eu tenho relação legal com todo mundo aqui no SBT. Até hoje aqui no SBT, eu nunca tive nenhum contato com a Mara de se encontrar depois que eu vim para cá. Antes sim, eu já vim cantar no programa dela e tudo. Mas eu procuro também acreditar que é essa coisa toda que dizem, que ela não gosta de mim, que não tem nada a ver, que as pessoas dizem que a gente não se dá bem. Eu procuro acreditar que isso é uma coisa só de imprensa e que um dia vai estar tudo certo, a gente vai se encontrar. Só agora, em 2020, é que muitos fãs e jornalistas começaram a questionar o porquê da Mara ficar isolada em uma campanha publicitária, enquanto o Choucha e a Angélica junto com a Eliana, que não pertence a esse trio, dividiam a publicidade. As minhas amigas loiras disseram que eu vim para acabar com essa tal de rivalidade. E agora, nós temos uma Mara vilha em comum. Essa publicidade foi em 2019, se não me engano. E as três, a Choucha, a Eliana e a Angélica, têm um grupo no WhatsApp. A Eliana tem o seu mérito, mas ela não faz parte da Santíssima Trindade dos anos 80, porque enquanto o Choucha, a Mara e a Angélica já eram musas, a Eliana ainda estava cantando no grupo Banana Splits. Ou seja, é de outra geração. Depois de longos anos de inimizade ou apenas silêncio da parte das duas, em uma live, a Mara cantou vários sucessos seus e de suas concorrentes amigas, como Lua de Cristal de Xuxa e Vôo de Táxi de Angélica. Mostrando-se bem aberta a uma nova relação com a Angélica. E madura também. Depois Sabrina Sato em uma live questionou a Angélica do porquê Mara não fazia parte do grupo do WhatsApp. E ela respondeu que ela poderia entrar. As duas apenas teriam que começar a conversar de novo. E de um tempo pra cá também a gente começou a se aproximar mais. Vocês têm um grupo do WhatsApp? Vocês têm um grupo do WhatsApp? do WhatsApp. Que é um grupo, amor. Que é proibidíssimo pra menores. É tudo que as crianças não podem ver. A Mara tá pedindo pra entrar no grupo. Então, a Mara também a gente não... Eu não tenho relação. Eu não sei se a Helena tem e a Chucho também não muito. Mas enfim, a gente... Ela pode entrar no grupo. A gente só precisa agora se falar. Em seguida, Mara marcou a Angélica em um TBT numa foto em que aparecem juntas. Você pode ver a foto e ler, inclusive, o que ela escreveu no Instagram no canal LLTV. Vou deixar o link aqui embaixo. Ver também o que a Angélica respondeu. Ou seja, foi um bate-papo pelo Instagram. Praticamente uma conversa depois de muitos anos de silêncio. E isso não pode ser anunciado de qualquer jeito. Paz na Terra A treta entre Mara e Angélica acabou. E da minha parte é isso. Eu fico por aqui. Me diz o que mais você sabe sobre o programa Casa Angélica se você chegou a ir alguma vez na gravação. Ou vamos conversar sobre outra coisa que foi abordada aqui neste vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um grande beijo. Tchau.